Música Ouvinte repórter especial para CBN na Campus Party Olá, eu vim aqui na Campus Party, achei super legal Como eu sou estudante de marketing, eu vim conhecer um pouco de marketing viral Vi muita coisa bacana e convido você aí de casa a vir aqui Se der tempo até amanhã ou se não ano que vem, mas venha participar, é muito bom Tanto para nós que trabalhamos na área de marketing como na área de TI Você se diverte e ainda aprende Eu sou Vanessa, diretamente da Campus Party para a CBN Música